Talento, raro, vários e tinha embaçado, vários que tinha importado Tô de navis, é povinho, fica revoltado Porque torceu contra a minha vitória e hoje vê que nóis sorga Não entende de onde vem as notas Mas é bem assim o mundo gira e nóis não fica na mira desses bota Rato, mais trafica, mais trafica letra Tem vários viciadão e minha droga é minha caneta Sou revelação da minha quebrada Quem tirou não entendeu nada ao ver que hoje nóis chegou no topo Satisfação, sou VT, eu ajuntamento com mano magreza Meio gracioso, vem deles passar mal E a duzentos por hora que eu passei, cortando de giro na marginal Tô falando da norte mas manda um salve para toda a capital E a duzentos por hora que eu passei, cortando de giro na marginal Tô falando da norte mas manda um salve para toda a capital Tô falando da norte mas manda um salve para toda a capital Tô falando da norte mas manda um salve para toda a capital Talento raro, vários que tinha embaçado Vários que tinha importado Tô de navis, é povinho, fica revoltado Porque torceu contra minha vitória e hoje vê que nóis forga não entende de onde vem as notas Mas é bem assim o mundo gira e nóis não fica na mira desses vota Mais trafica, mais trafica leta, tem vários viciadão e minha droga é minha caneta Sou revelação da minha quebrada, quem tirou não entendeu nada Ao ver que hoje nóis chegou no topo Satisfação, sou VT, eu ajuntamento com mano magreza Meio gracioso, vem deles passar mal E a duzentos por hora que eu passei, cortando de giro na marginal Tô falando da norte mas manda um salve para toda a capital